Tá tacando seus manos lá, tronco? Nossa, eu quero saber qual é a distração Vai Quem vai começar essa brincadeira? Eu vou começar Oxê, beat do Gris e tá porra Vai O AJ nunca viu uma Xota Pode crer que ele fecha a porta Ele tem link dos X-vídeos num bloco de nota Só da sua prima que me importa Cê gosta de piroca reta e piroca torta Pode crer que a Xota dela logo já me nota Porque a sua bunda o meu pau comporta Mikezinho, para de falar que o Bob 13 atrasa a sua bosta Falo a língua da buceta da sua prima, eu sou poligrota Pode crer que no cozinho dela ela encosta Para com isso, mano, cê nunca coloca Vai, que massa, não perde Cê quer que eu perca ainda? Caralho Vai perder, vai perder Tem que rimar, tem que continuar, não pode parar Se ele faz você parar, Mike, cê perdeu a instabilidade Cê perdeu Se ele dá um botinho, por que você gosta? Ah, AJ, cê quer que eu atrasse sua bosta? Já mandou, perdeu Ahhhh Esse round era teste Esse round era teste Não, então A AJ já tinha perdido, viado O bagulho é continuar Agora vai estar valendo Os caras estão fazendo futebolzinho de rua Sai fora, bro Perdeu, sai fora Foi minha estratégia É tipo assim, foi muito alto Tipo, quando a bola no golzinho vai muito alto Eles querem ficar brigando se foi gol ou não Agora é valendo Começa aí Começa Você não é uma tuê, você dá no teto E você dá o seu reto Você deveria ter ficado na onde? No feto Dá mó preguiça querer discutir com três analfabetos O que eu falo não é gíria, é dialeto Mas dois é tipo duplinha, Romário e Bebeto Mentira, chato pra caralho é veião Acham que você é o neto Eles são a duplinha Um dá gritando e o outro come quieto Com a Renata Fã eu quero ter um jogo aberto Lá ele Bisneto Você, velho, é o fim do ano Carlos Roberto Ninguém entende porque na sua casa nunca chega um lanche de método Seu pai estudou 30 anos pra ser um arquiteto E você? Perdi Perdeu, perdeu, perdeu Agora foi eliminado Primeiro eliminado do Barras e Barras Ele mesmo Bruno Angelo Pode soltar o beat de DJ Colapse Meu pai comprou uma casa que ele paga aluguel pros insetos Eu mandei a melhor, né? Romário e Bebeto, pá Mas aí, eu me empolguei demais, mano McDonald's na sua casa é pão com carne louca E na sua que só tem outra coisa pra pôr na boca Mano, que parada louca Você nunca fudeu no pelo ou você só transa de touca? Carne louca e louca Carne louca e louca? Foi eliminado Primeirinha já Já perdeu, já tomou despercebido já Você é o que? Você é o VAR ou o seu arrombado? Eu sou o VAR, não vou deixar Eu perdi Por menos Próximo, não fala não, ladrão Não fala nada não, tô aqui, mano Tô vendo igual, não é uma rima aí Você tá com os caras, né? Agora você tá fodido Final aí, já Primeira final Final aí Vai começar? Você que sabe, quer começar? Você que sabe, eu começo Maquizinho Porque você pra mim só fala o óbvio Tá ligado, né, meu mano? Eu uso o preto, eu sou óbvio Não, você nunca criou um verso próprio Ah, as mina pra ver se eu pipi tem que usar um binóculo Você chamou a mina pra transar, ela fugiu de helicóptero Você tá ligado, eu sou um... Ah, eu sou um verso próprio Vai, vai, vai Voltou, 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 voltou Dá com o beat aí, dá com o beat aí A Jota é o primeiro campeão do Barras e Barras aí, ó Não adianta De hoje Bagulho doido Que porra, mano Era só eu continuar com o óculo Mas aí veio o helicóptero Eu quis fazer uma rima perfeita com o helicóptero Eu não achei nenhuma, velho Não existe, por isso que eu joguei o helicóptero Nós tava com as únicas terminações que dava Ah, você já chegou querendo apelar, tá ligado Dá pra fazer rótulo, mano Rótulo dava, rótulo Ai, me desguei Qual a sensação de perder pra um iniciante? Sei lá Igual você, quando eu perdia pro Kant Pode crer Antes você era insignificante Eita Caralho, falava que você na antiga era um cara arrogante E por que você parece o eu de antes? E aí, Bob Quando que você vai assumir sua amante? Ela não existe E você é mais que desinteressante Cala a boca, parceiro Você é estendendo O cara deixou uma mina gestante Ai E o Mikezinho? Ah, errei Game O campeão perdeu na primeira fase Altos e baixos Altos e baixos, rapaziada Você tava com a idade de gestante? Aí quebrou, né, mano? Quebrou Barras e baixos é sujo, velho Traz suíro, né? Traz suíro, velho Saltou o beat DJ Collapse Ele falou Errei Desculpa aí, rapaziada DJ Collapse Vai, T-Bobby, puxa aí Vai, T-Bobby, puxa aí Por que, T-Bobby? Vai, T-Bobby Vai, T-Bobby Só o freedom, louco Você que escolhe a terminação Beat foda Pode crer que isso eu tô Foi o colapso Eu acho que você quer pegar no meu aço Você sabe, sua prima é igual laranja ou bagaço E você que o coquete fica com dois laços Vou repartir seu cunho em oito pedaços O seu cunho é um cachorro quente em Osasco Se buscar a sua bundinha, eu logo arregaço Porque se você botar aquilo ali, você vai ficar igualzinha ao churrasco Tá ligado? Você é uma pedra, eu te lasco Se buscar com o bumbum tá aqui do meu lado Eu te traço Não, não Não, não E o taco Todos os seus lançamentos foi um fiasco E você é fraco União flasco Taco, taco Eu já falei taco Aeee, vendeu, vendeu Se fudeu, se fudeu Final inédita Aqui no Barras e Barras De um lado Bobby de Croquete Do outro Rei do Hype Rei do Hype Foi foda Aê, apresenta Aê, Beat aí Beat aí E gangsta, duas antias. E gangsta. E gangsta. E quem, 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 quem? Ae tio Bob, você nunca viu uma vagina. Como não? Já vi da sua prima. Nunca perdeu uns amigos na esquina. Lógico que eu perdi. A sua tia ensina. Olhar um pancado, cocaína. Pode crer. Mó adrenalina. Salve pra minha tia. Tia Regina. Aquela que fabricava metanfetamina? Não, não. Cloroquina. Bicha do bolsonarista, desanima. Parar com isso, cê nunca anima. Cala a boca, você é filho da Regina. Regina foi. Ele falou Regina. Alva campeão do base, base o segundo. É ele mesmo. Seu nome ficou no meu subconsciente. A Regina aí, nem conheço a Regina. Pode soltar o beat aí, DJ Collapse. que já participou do Calypso. E é apocalíptico. Vai tomar no cu, Maí. Que papo reto, mano. E o cara que chega a ser da hora, né? Também não. Será que chega a que hora, hein? Pra fazer macarrão. Podia continuar falando várias drogas, morfina, heroína. Nossa, pai. É um pensamento. O cara ficou pensando nisso até agora, velho. O cara ficou pensando nisso até agora. Agora eu vou sério, hein, viado. Vai, vai. Vai sério agora, então. Aí, eu sou o campeão da próxima rodada. Aí. Você é o Mikezinho. Mano, eu vou tomar seu boot. Aí, molecote. Essa touquinha é da Gucci? Eu que jogo no foot? Tem bludo que chute? Vai chupar minha piroca? Gelada igual a esse Gucci? Vou jogar um videogame. Vou procurar um loot. Ah, quer jogar no seu bueio ou quer jogar no fruit? Você vai se lamentar porque a mina que você gosta me deixou depoimento no Orkut. Brizzy, grava no Ableton. Corjão. Fruit Loops? Fruit Loops? Molecote. Esse cê curte? Ha! Eu tô piquis ilusão nas gatinhas. Ruf, ruf. Essa porra não rimou. Isso não se discute. Como você se sente sendo menor e nunca ter ganhado depoimento lá no Orkut? Falei Orkut, Otário. Falei Orkut. Falei Orkut. Falei Orkut. Todo campeão perde na primeira fase. Todo campeão perde na primeira fase. Eu tô com problema de memória. Eu não vou rimar na aldeia semana que vem. Eu fiz mó flowzinha ainda. Falei Orkut, velho. É porque eu fico pensando no que eu vou falar. Ele fez mais que de flow, velho. Ele fez mais. Caralho, foi bom. Mano, 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 mano. Eu pego lá no Orkut? Ô, sabe o que o guri falou lá? Sabe o que o guri falou lá? Sabe o que o guri falou lá do superfoco? Entrei no seu superfoco agora, Bob. Entrou no superfoco no barras do barras da aldeia. Mas só o bicho desvei colapso. Superfoco! Fiquei olhando assim, eu fiquei assim, velho. Vai. O que começa? Eu. Que maldição, mano. Eu vou começar. Não vai não, eu vou começar. Já vai com as doiduras, já vai com as doiduras. Doiduras. Oxi. Caralho, o beat do rock? É, guitarrinho. Caralho, aí. Beat do rock pro Bob porque teve uma banda de metal. Ah, ele gosta de pegar no pau. Ô, parceiro, você acha que esse assunto é legal? Não, mas pra você eles são mais que essencial. Eu tô tipo o magrão porque eu tô girinal. Pode crer que você sabe meu rap é letal. Eu sou diferente, o meu é o wadawadawaw. Eu sou o Jonga, sensação sensacional. Pode crer que o bagulho é mil grau. Jonga é apelido pabilau. Eu tô no pagode e se eu tô com sua prima trans no fundo do quintal. Pode crer, só que ela faz uau. Mas ela falou, mandou mal. Sua prima deu pro Def Delis e foi bau, bau, bau. Ouvindo Charlie Brown. Nada igual. Esse cara não é um legal. Já foi legal. Já foi, já. Já foi legal. Ele falou legal. Ele falou legal. Acho que o Bob falou legal, legal. Eu falei, eu falei. Ele falou? Eu falei. Tem certeza, Jubis. Tem certeza. Legal, legal. Se eu voltar no vídeo, eu não vi ninguém falando legal no papo. Já foi, bau. Mano, você levou fatas do Charlie Brown. Você ficou dando risada, perdeu a linha e perdeu a rima. Não foi, velho. Eu vou voltar no vídeo. Requisitou. Foi isso mesmo. Você falou assunto de pau. Você acha que essas irmãs é legais? Tá bom, tá bom. Tá bom, Jubis. Eu vou olhar a Jota no final. Quer começar? Vai pro começo aí. Aí, Jubis. Fechou. Tô na sua maldade, cara. Caralho, molecote. Bicho de... O Bob tava logo trechando na meio do... Olha pro lado. Olha pro lado, Mike. Aí. Vai. Bob, você não acha que você tá feio com a camisa da América? Sua rima é mó estérica. Mas é bem mais estética. Foda-se, eu comi sua prima Érica. Essas suas rimas pra mim são bem patéticas. Pode crer, elas são bem dialéticas. Não, elas são vindo de uma pessoa cética. Eu usei uma droga sintética. Mas por que que a droga não te trouxe métrica? Você já falou métrica, você é uma réplica. Não. Eu não falei métrica. Se eu falasse, eu teria a fala do Bélica. Béligan, Béligan, Beckham. Sua irmã. Uma rã. Sua irmã faz an. A mudinha também faz an e ela faz no tchan. Vai pra van. Não. Patrocinado pela van. O careca da van. Lá de Tupã. Só tem amanhã. Não. Até onde eu quiser com a sua prima, minha irmã. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Três barras, três barras. O que é isso, mano? Quatro versos. Meu Deus. Quatro versos pra parar a irmã, mano. A irmã já foi, mas... Não. O primo e a minha irmã é diferente de irmã. O meu primo e a minha irmã é diferente de irmã. Não, 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 não. Ele criou um novo grau de parentesco. Ele criou um novo grau de parentesco pra mandar no Barras e Barras, mano. Aí. Aqui lá no interior, né? Com meus primos. Aí. Quando casa primo com primo. Eu acho que é... É brincadeira, gente. Brincadeira. A Jota tá com dois títulos. O Alva tá com um. Acho que dá pra ter uma rodada pra ver se o Alva vai tentar empatar a parada ali. Aí faz uma super final, sei lá, uma parada. Mano, eu já parei. Eu já vi que não sou bom nisso. Perdi duas finais já. Não, vamos, tio Bob. Porque você... Não, velho. Por isso que eu não rimo, velho. Só perco na final, mano. Eu acho que é o criador que não ganhou hoje. Oxe, mas vai fazer só pra eu ganhar, não? Vamos tentar fazer mais uma rodada pra ver se o Alva empata com a Jota. Se não empatar, já era. Bora tentar fazer... Pode soltar o beat aí. Vem. Vem que cês vão tomar, mano. Cês tão... Tá foda hoje. Cês tão só tomando. Quem? 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 Carapicuíba com a peita do Paris Pode crer Avistei ela no chefariz Eu faço uma pergunta, faço questões Faço um quiz Ninguém vem falar do meu nariz Todo mundo aqui já foi Viciado em algumas atrizes Aquelas mesmo Que colam na meretriz Que você toma bloqueio hoje em dia Por isso é um cara infeliz Caralho, vocês não tem o que falar? E olha as merda que vocês dizem Esse é o Bob, rei da aldeia Ele só manda o Pix Pode crer, pra você comprar chocolate de gimbice Semana que vem vamos pra Netflix Você fala da história Eu só falo do que eu fiz Você fala da história Mas se encheu um pó de giz O cara que disse que ganhou 10 Matrix Aí, pode mandar um salve pro Lucão No LOL, jogava com o Fizz Sua prima me deu Porque ela quis Tô pesado no freestyle igual a Asterix ou Blyx Pode crer esses dois Logo já lancei uma giz Que giz? Que giz que fez Mas não fiz? Já foi, já foi Fiz, já foi Fiz, já foi Fiz, já foi Pra tentar capotar o homem Sua prima me mamou Lá no Obelisco Com que beat você é louco? Que problema Produção Produção Com o sabor do tio Bob Fez você passar vergonha O beat tava O beat tava Errou o drop Então contra o tio Bob É foda Chega o começo É foda Vai Sua prima me mamou Lá no Obelisco Sua me ligou 0800 Asterisco Ela dá pro grafite E também dá pro rabisco E pode crer na buceta dela Scratch com disco Suas rimas eu choro E nem é um cisco Só piranha na sua família Virou meu petisco A bundinha dela Virou um pisco-pisco Qualquer novinha que vê O Mike sem óculos Fala sinistro Ah, eu tento No desafio Eu sempre me arrisco Pode crer Quebrei o joelho Logo o menisco Vou te aloprar Hoje você vai ser Pego pra Cristo Ah, zona de conforto Nunca vai ser zona de conflito Marquise, você mudou a terminação Porque você já logo tava aflito Eu também divido Se você quiser, transmito Esse é o Bob Sempre foi feio E acha que é bonito Deus em mim Eu sempre habito De onde que veio Esses indivíduos? Na prova da feiura Você passou em todas Com gabarito Mano, você parece Aquele soldado da Rússia Mó esquisito Caralho O cara mais feio do mundo Olhou pra você e falou Tô bonito Já foi bonito Bonito já foi Tá bom, tá bom E aí, moleque Aê Vamos tomar final diferente Vamos tomar final diferente Vamos tomar final Vamos tomar certo plano O pai foi o mais criativo Nessa sessão Cês tá ligado Tudo bem, tudo bem Vai, manda o beat Manda o beat Eu vou começar Vai Ah, já tá com a palavra na mente Aí eu não vou deixar você começar Ué, lógico Oxi Uma rima Uma rima previamente decorada Vai Cê tá parecendo o West Só que não tem insígnia Tá ligado, mano A rima é uma mídia Você comprou Maquiagem da Virginia Ah, a maquiagem Acabou com a sua vida Parceiro Você já vem com a brisa despercebida Tá ligado Sempre fechando com a tia da bebida Pode crer na mil grau E fechamento na batida O que seria de você sem um emicida Não seria nada Eu sou hoje que eu sou E aqui, né Jamais na brisa arrependida Ah, sempre mandando as vivências Vem sobre vida É isso mesmo Lúcida vida Já foi vida Sua primeira uma cabrita Já foi vida Já Perdi, velho Foi Até a Mike Zin ganhar Caralho Acreditaram Acabou Viu Acabou aí Todos os campeões Menos eu Eu não sou bom nisso Não Eu falei insígnia O cara foi mídia Insígnia e mídia Não Insígnia e mídia Insígnia e mídia Não, não Eu acho que eu ganhei na primeira palavra Na moral Insígnia e mídia Jurados aí Cadê o VAR? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, mano E você não tá de ser campeão Dá o título pro Bob Não, mas Insígnia e Virginia rima E você não foi criatinho Virgínia e insígnia Você chutou o balde É, viado Você chutou o balde É, aí Insígnia e mídia Olha que o cara decorou Uma primeira palavra Pra eu pegar no gancho Tá ligado? Insígnia É, viado É o jogo, mano É o game, viado Você podia falar Ina, qualquer Ina, mano Mas mídia é rima, viado Mídia, mídia Se eu falasse vida Ia ser muito pobre Mas insígnia e mídia Insígnia e mídia Viado, insígnia e mídia Isso não é pobre Isso aí é desumano Porque eu vou fazer na minha mídia Nossa senhora, viado É feio de ouvir, mano É feio de ouvir É feio de ouvir Mas rima, viado Sonoridade, viado Galera, faz uma votação A internet decide Aí, família Faz votação, não Dá título pro Bob 13 Ele é dono da aldeia Ele é dono da aldeia cash Ele, tá ligado? É o dono da bola, tá ligado? O bagulho, mano Quando ele quer tirar o título dos outros Tirar o mérito dos outros É isso mesmo Aí Ó, dá moral Não, dá título pro cara, viado Bob campeão dessa porra Quem puxou requisito Foi a plateia aqui Palmas, família A plateia A plateia puxou requisito Bob 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 Obrigado Eu ganhei Porque eu sei que eu ganhei Vão ter muitas contestações aí Por causa da fanbase desse cara Tá ligado, mano? Mas eu quero que se foda Todos os haters aí Certo, mano? Nós veio pra mostrar que nós é criativo Fala aí, mano Rima com signa de novo Sou arrombado Fala outra palavra aí Mídia 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 na cadeia, rapá Dava pra você ter rimado Tava barras e barras inteiras Fazendo rima Eu fui Eu fui Eu fui ingênuo ainda, velho Você quer uma final valendo seu título E um E um baguinho na orelha Um derlei Um derlei na orelha Eu e x1 e você Em pé, viado Em pé Não E você quer dar de pé? Valendo título e um derlei na orelha Vamos? Ó, bicho Gosta assim já Bicho na cara Vale Eu vou deixar você começar ainda Caralho Vem Ô, ô Onde será que tá minha massa? Em pé, em pé Cadê a massa? Cadê o Jó? Cadê o Lê? Bada de merda Vai, caralho Esse eu quero ver Ei, ei, ei Vai que se filar da puta Não passar de um Foda fucker Tá ligado? Você é um lock Você não fecha com hip hop Sua cima é decorada Tudo no estoque Aê, boninho O cara like Quer ir pro Ibope E o Bob Que nunca bombou Lá no Tik Tok Lógico que eu já bombei Foda-se Lembra? No Ibope Já nobe Ah, ah, ah Ah, ah Eu ia falar Eu ia falar do Bop, mano Eu ia falar do Bop Eu ia falar do Bop Da tropa de elite, velho Da agressão Os caras nem deixou Da agressão Não, derlayzinho Derlayzinho, vai Não, da agressão É derlay, vai Derlay Vai, vai, vai Ó, eu tô falando Se o bagulho Se você fizer o bagulho Na maldade Errado Vai levar um socão Não, se fizer na maldade Você faz outro round Valendo dois Passou só o vento, velho Vai Passou só o vento, vai Acertou Foi suave, foi suave Mais ou menos Não, foi suave Foi suave, foi suave Não foi fofo, galera Não foi fofo Não foi fofo Acho que foi fofo, velho Não foi, não foi Foi fofo Eu perdi a aposta Eu sou sujeito homem, certo, mano? Não sou boroquinha Tá ligado? Ele colocou a orelha ali Ah, arrisco Mas errei, família Errei mesmo Moroquinha, moroquinha Mó tempo que eu mandou um derlei em alguém Ihhh Ihhh Ih, viado Esse é aí Quem mandou esse é aí? Não entendi, viado Júlio, você Quer aqui valer no barras e barras, Júlio? É foda, hein? Quer? Quer valer o barras e barras? Eu quero desafiar o parceiro Quer? Valer no derlei? Porque você tá falando demais, parceiro Chamou até o cara da produção, mano Você tá falando Oxi, o cara da produção O cara tá metendo do Johnny aqui É mole, velho Gente, não, é Tá desafiando a produção, pô Não é homem, né? Esse jeito homem, não? Cara da produção, caralho É todo mundo sujeito homem nessa porra aqui, João Tá falando pra caralho Ali do fundo também Vai levar um derlay E você começa também, ô arrombado Eu começo? Não, você começa, arrombado Você começa Tá bom Ele é um merda É o Jubis E você, a bassi faz uns chup-chupes Você faz, é pro Jayaluk Não, você faz pro Buri Você é humilhado pelos playboy da PUC Nem sei o que é PUC Agora eu vou aceitar, vai ser Vai, don't delay, don't delay, vai Agora eu ganho a segunda chance Essa é a oportunidade de Deus O que o Bob não recebeu Não vai pegar, bicho Não vai pegar, João Calma aí, tira o bonézinho Não pegou? Você patrou aqui na nuca, velho Pegou na nuca, velho Dedo fofo do caralho Não, isso não é fofo não, velho Vixe, é o outro, dedo fofo Tá sentando em cima, Bob Vixe Tem mais algum jurado pau no cu aqui? Que isso, mano Tem mais um jurado pau no cu aqui? Não vai falar jurado pau no cu não Mas ele te amassaria Eita, e aí, já E aí, já Tem mais algum arrombado aí? Tem mais algum arrombado aí? Por Barras e Barras? Você quer ser fumado? Você quer ser fumado? Quer ser fumado? Quer ser fumado, bro Brota aqui Intimou o Bob não E aí, caralho Intimou o chefão Intimou o chefão Intimou o chefão Valendo uma grama? Olha lá O cara quer valer, mano Valendo o Derley Agora vai ser rio Tá valendo, né? A regra do jogo Fechou, Jafar E aí E aí Jafar, eu te ganho em todos aspectos Nada a ver, meu mano Você sabe, você fica Ih, caralho Na primeira, meu Era só malar intelecto Arrastei, família Arrastei Caralho Na primeira, Jafar A gente ouviu seu voucher Lá em cima, pessoal Arrastei, pessoal Deixa eu puxar uma Deixa eu puxar uma Puxa o bicho aí Não rir não Não rir não Não rir não Rir não Rir não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aí vai Foda Pera aí Pera aí Pera aí Você vai puxar Tem uma moral Fale aqui no chefão O cara dá uma dessa, velho Nossa, mano Eu não quis apelar, velho Eu jurava que você Demorou, demorou, demorou Demorou Talvez eu até sou imensadigo Ah, tá ligado Você é o MC de plástico Você caiu no meu esquema tático Ah, eu faço números porque eu sou matemático Eu, acabo com sua rima, você sabe eu escrever gramático Neguinho, eu te deixo branco, você vai ficar meio apático Tem um atirador mirando, não sei, ele é um fanático Ah, mas quando eu tô com a varinha eu sou mágico Nada a ver, você some, você sabe isso vai ser trágico Ah, porque eu tô colocando dinheiro no elástico Não, você se perdeu no meio, você não é plástico Eu já falei plástico Você perdeu, isso foi trágico Eu já falei trágico Mas você já perdeu Ah, mas não tá acertando ninguém Não, mas eu já falei fazer acertar É igual só careca, é só tirar a peruca Eu vou aprender quando algum arrombado daqui me ganhar nessa porra Ninguém me ganha Ninguém me ganha Eu me tornei o rei dos barras e barras aqui, parceiro Eu posso contestar seu título Eu posso contestar seu título porque eu tô Mano, tô radiando agora, viado Você tá aí com esse seu cozinho pegando fogo, fio Quer começar? Quer começar, gangbora, fio? Pode começar, né Não falando, helicóptero Tá correndo já, fio? Já tá correndo? Aí Você vai perder na frente dessa luminária Você sabe, você é uma estagiária Eu acho que você é uma pessoa otária Com copo de bebida, só mulheres mercenárias Mulheres mercenárias ou pessoas necessárias? Pessoas necessárias que se tornam imaginárias Mas se ela é imaginária, ela não pode nem ser básica Ah, eu mudo sua história com uma fábula Acabou, você tomou Você tomou Eu puxei outra sonoridade Você foi pra outra loucura Nada a ver e tomou Porque você é burro Mas você já trocou a sonoridade Mas ficou no jeito Eu ia mandar contrário e ver o fábula Mas fábula não É pobre? É pobre? Muito pobre, né? Muito pobre Fechou, filho Vai, Marquezinho, leva na orelha Vem Vai, cadê, cadê? Tira as tranças, filho Tem que deixar o campo liso Já tá com esse gambá na cabeça aí Não sei fazer esse bagulho, parça O bagulho tem que ser tapa na orelha, parça Tem que ser tapa na orelha, parça Olha, cool, baby